O que vai acontecer no novo episódio de Lovologic Revenge? O que acontecerá entre Esra e Ozan? Será que o sonho conseguirá enganar Ozan? Ozan encontrará uma maneira de salvar a empresa? Tudo e muito mais em nosso vídeo agora. Antes de passar para o nosso vídeo, se você quer que Esra e Ozan sejam felizes juntos, não se esqueça de compartilhar nosso vídeo. Embora Ozan e Esra sejam casados, esse casamento parece um casamento formal feito apenas para Atlas crescer em um ambiente pacífico e familiar. No entanto, especialmente Esra é mais sensível a Ozan nesta união. O que o Zan fez nas coisas que os dois fizeram para impressionar um ao outro foi realmente cruel. O que viria depois dessas palavras quebraria até a mulher mais forte. De fato, a Esra ficou muito impressionada com essas palavras sinceras e sinceras de Ozan. Após a reação de Ozan, a Esra quase foi destruída. Enquanto eles se amam tanto, o maior obstáculo entre eles é que eles se quebram dessa maneira. Por causa de tais eventos, eles não podem se orgulhar e mostrar seus verdadeiros sentimentos um pelo outro. Essas palavras eficazes de Ozan são, na verdade, palavras que vêm do seu coração. Acho que ele ainda não teria guardado aquele colar se não fosse pelo coração. Não devemos esquecer as atitudes fiumentas que eles fizeram com o outro no convite. Se eles não gostassem, acho que não teriam agido dessa maneira. Embora o objetivo pareça ser a união para Atalas, ambos se amam loucamente. Essa desculpa vai aproximá-los. Embora essa reaproximação continue aumentando dia a dia, por outro lado, o fator sonho não deve ser esquecido. Drian é uma garota muito ambiciosa e parece tentar maneiras muito diferentes de ficar entre Ozan e Esra. Embora Ozan não olhe para o Ia, seu objetivo primeiro será usar o ciúme de Esra para tentar afastá-lo de Ozan. Embora Esra percebesse o que Rui estava fazendo um pouco tarde, ela ainda não seria capaz de acabar com o seu amor por Ozan. Afinal, havia uma mulher como Ságua e Ozan nunca gostou dela. Acho que não devemos comparar o Ia a Ságua. Enquanto Ozan está loucamente apaixonado por Esra, ele não se apaixona por Rui e não engole o que aconteceu em Esra e deixa a bagunça para Rui. Por outro lado, a Ia está longe de ser visto. Além disso, parece que a recusa de Arif Ben ser um investidor colocou a empresa em apuros. Enquanto os esforços de Ozan para encontrar investidores foram esgotados um a um, o encerramento da empresa deixou Ozan em uma situação muito difícil. Vendo esses esforços de Ozan, Ozan, Esra é a sua maior apoiadora. No entanto, Ozan acabará encontrando o investimento necessário para salvar a empresa e salvar a empresa. Agora vamos dar uma olhada no que aconteceu neste episódio. O Ia agora começará a trabalhar como assistente de Ozan na empresa. E seus planos são pegar Ozan quebrando as coisas entre Ozan e Esra. A Esra e Ozan, por outro lado, decidiram morar juntos para garantir que Atlas estivesse no ambiente familiar em seu casamento aparentemente falso. A Atlas, por outro lado, está muito satisfeita com essa união. O sonho é muito ambicioso. No entanto, sua mãe é mais ambiciosa do que Ria. Ele acha especialmente que Ria deveria tentar impressionar Ozan com seu vestido primeiro. Por outro lado, a relação entre Ekrem e Eif também melhorou. Claro, Zomrutam não está nada feliz com esta situação. Ele implora especialmente para ir até Violet e tomar Esra ou Ekrem de mim. No entanto, por outro lado, ele convidou a sogra de Violet para a casa. Ria faz o possível para impressionar Ozan em seu primeiro dia de trabalho. Quando Musa chega, ele vê Ria e pergunta a Ozan se ele disse a Esra que comprou uma assistente. No entanto, Ozan diz que não vai dizer nada a ninguém e que não é da conta de Esra. Por outro lado, Ria comprou café para Ozan e outro para Esra. Quando Ria leva o café para Esra, a Esra pergunta como ela o chamou de Esra no dia anterior e como ela o conheceu. O sonho, por outro lado, encobre o incidente dizendo que pesquisei antes de vir para a entrevista. Dayan tenta estar perto de Ozan em todas as oportunidades. Quando Ria leva as roupas de Ozan para casa, ela descobre que Esra e Ozan não ficam no mesmo quarto. Enquanto isso, Esra voltou para casa. Enquanto Ria está no quarto de Esra, a Esra chega e vê Ria lidando com roupas. Ao ver Esra diante do sonho, ele não sabe o que fazer e fica muito animado. No entanto, Esra imediatamente acalma Ria e diz que pode lhe dar algumas roupas que ela não usa e acalma Ria. Então eles conversam juntos por um tempo. Enquanto isso, Atlas e Ozan voltam para casa. Ozan fica surpreso ao ver Ria na frente dele. Depois que Ria e Ozan chega, ela sai de casa. No entanto, depois de sair, Ria tira a chave do bolso e arranha o carro de Esra de cima a baixo. Enquanto isso, Zorut atingiu seu objetivo e a sogra de Menex chegou. Esra e Ozan estão jantando com Atlas à noite. A Esra ainda está com raiva por causa de uma garota com quem Ozan está conversando. Ele está ficando louco de ciúmes por dentro. Ozan está tentando impressionar Esra andando de topless em casa. Embora Esra esteja impressionada, ela tenta não mostrar a Ozan. Da mesma forma, a Esra tenta impressionar Ozan. No entanto, Ozan depois põe fim a essa situação dizendo que eles não devem agir de maneira tão infantil. Enquanto isso, Ria começou a implementar seus planos para Ozan desde o primeiro dia. E seu namorado, Bars, também está em seus planos. Embora Ozan diga que eles não devem se influenciar, ele consegue impressioná-la com as palavras que disse a Esra. No entanto, quando eles estavam prestes a se beijar, a Esra fica muito chateada quando o Zé diz que consegui impressionar você. No entanto, ele não quer demonstrar e diz que está tentando impressionar Ozan. Então, quando o Esra vai para a cama, ele fica com raiva de Ozan e chora sozinha. No dia seguinte, a Esra estava novamente sob a influência da noite. Ele está muito chateado e fica com raiva de tudo. Se o sonho é ir à festa, o secretário tem que impedir que Pnar vá à festa. É por isso que ele comprou um café para Pnar e misturou algo em seu café. Enquanto isso, Esra e Zeno também estão tendo problemas. Principalmente quando o Esra conta que ficou impressionada com Ozan, Zeno diz que isso é normal. Durante este período, Pnar adoeceu por causa do café. Quando o Esra conta a Ozan sobre a situação, Ria imediatamente quer organizar o evento para Pnar. Embora o Esra hesite, Ozan permite e Ria concluiu com sucesso seu primeiro plano. Depois, a Esra chega a Ozan e os lembra que eles não poderiam ser pagos pela empresa. Ozan, por outro lado, diz que vai cuidar dessa situação de alguma forma. Enquanto o Esra e o Esra se preparam para a festa noturna, Zumut e Menex se vêm cuidar de Atlas. O convite começou e Ria está interessado em tudo. Quando o Esra e o Esra vêm para a festa, eles ficam muito bonitos juntos. Zeno, por outro lado, ficou perturbada com o olhar de Ria na primeira vez que o viu. Ele também diz que Ozan e a Esra ficam muito bonitos juntos. Enquanto isso, quando as mulheres ao lado de Ozan aumentam, a Esra fica com ciúmes e imediatamente vai e tira Ozan das mulheres. Enquanto isso, Ozan vê a Mumtaz Bey, que será um investidor da empresa. Ele quer conhecê-lo e se tornar um investidor. No entanto, Mumtaz Bey não está interessado em ser um investidor dizendo a Ozan que ele deveria encolher. Enquanto isso, o IA começou a implementar seus outros planos. Quando o Esra ver o IA, ela fica um pouco desconfiada. Entretanto, entretanto, alguém quer conhecer Esra, dizendo que ela quer ser investidora. Enquanto eles estão conversando com o IA, Ozan vem e leva a Esra de lá imediatamente. IA fica muito bravo com essa situação. Ambos são muito ciumentos um do outro. Mas eles nunca podem confessar um ao outro. Ao final do convite, Ozan vê o IA enquanto espera seu carro na virada da porta. Enquanto ele estava indo para seu carro depois de agradecer a IA pelo convite, Bars quer vir e levá-la à força. Quando Ozan vê a situação, ele quer intervir imediatamente. Enquanto isso, quando o IA machuca o pé, Ozan imediatamente intervém e leva o IA de Bars. Então ela quer deixá-lo em casa, e o IA concorda. Enquanto isso, Menex e Isumrutam percebem que os quartos de Esra e Ozan são separados em casa. E quando Esra volta para casa, eles querem saber o que aconteceu. Enquanto isso, Ozan alcançou seu objetivo e deixou sua casa. No entanto, ele diz que seu pé dói na descida e pede ajuda a Ozan. Ozan sai até o jardim e entra no carro e volta para sua casa. Enquanto isso, Isra diz a Menex e Isumrutam que eles têm a gripe como o motivo pelo qual reservaram seus quartos. Quando Ozan chega em casa, ele tem que dormir no mesmo quarto que Isra. Enquanto isso, quando Ozan diz que está cansado e quer ir para a cama imediatamente, Isra não o deixa a princípio. Então Ozan conta o que aconteceu com o IA. Isra então arruma os travesseiros entre eles e diz a Ozan para manter o controle de seus braços enquanto ela dorme. Quando eles acordam de manhã, eles acordam entrelaçados. Isra imediatamente levanta Ozan e o persegue da cama. Por outro lado, o IA agradece a organização do convite na empresa pela manhã. No entanto, a empresa tem um problema. Agentes de execução vieram para a dívida da companhia. E o que quer que esteja na empresa, eles recebem o que devem. Ozan está muito alarmado com esta situação e não sabe o que fazer. Seu maior apoiador é Isra ao lado dele. Enquanto isso, o IA fica muito brava ao ver esses estados de Isra e Ozan. E ele acha que deve fazer alguma coisa. À noite, ele sai de casa rapidamente. Enquanto isso, Isra e Ozan estão passando um tempo com Evatolas. Em um momento a campainha toca. Quando o Isra vai abrir a porta, ele encontra o IA espancado na frente dele. Nesse momento, o IA se apaixona pelos braços de Ozan. Antes que ela possa entender o que aconteceu, a Isra vem e vê esse estado de IA. Tanto o Isra quanto o Isra ficam muito surpresos com essa parada. Chegamos ao final do nosso vídeo por enquanto. Você também pode compartilhar nosso vídeo com seus amigos para que eles possam acompanhar o que está acontecendo em nossa série. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide bem de você mesmo. Adeus. Adeus.